Eles estão alinhados com a Poseidão, eles não dizem nada, nada sobre isso, sobre flor de lixo, por quê? Porque ela estava vinculada ao Ministério Assembleia de Deus, do Manel Ferreira, do Abner, desse pessoal todo. Então, eles não falam uns dos outros, eles se odeiam, se odeiam. O Manel Ferreira abomina, abomina, abomina o José Wellington da Convenção Geral, abomina o Macedo, abomina o Malafaia, abomina, eles se abominam uns aos outros. Mas eles são fisiologistas, eles são um centrão, eles são o que foi o baixo clero, há uns 40 anos eram todos baixo clero, eles vêm do baixo clero. Porque se lideraram fazendo negócios com todo tipo de governo, até que se transformaram nesse fiel da balança governamental. Mas isso é porque a ambição deles pelo poder, pelo dinheiro, pela concessão de rádios e de TV, pelas TVs digitais, por todas essas concessões que o governo faz, pela visita do presidente nos templos, o que para eles dá um status de poder político na cidade, no país, em razão de todas essas coisas, embora eles se odeiem, eles não falam nada uns dos outros, para eles irem juntos também orar pelo presidente, declarar profecias de prosperidade. Então, enquanto eles se aborreçam, se abominem, se detestem, queiram-se mal, o poder do poder, o poder do dinheiro, o poder da posição, o poder do status é maior do que o antagonismo imediato entre eles. Então, eles deixam para se antagonizarem na surdina, no ambiente, eles costumam dizer, a gente lava a roupa suja em casa. Então, lá nas convenções, nas trocas entre eles, o pau canta. Agora, quando se trata de grande mídia, eles evitam serem percebidos assim, para darem a ideia de que são um bloco unânime. E, com relação a Flor de Lis, ninguém iria dizer nada, porque ela é pastora, ela era membro da Assembleia de Deus de Madureira, agora que parece que ela assinou uma carta lá, se desligando, porque era óbvio que tinha que se desligar, mas, ainda assim, eles não vão falar nada. E, quando ela for presa, porque ela vai perder a filiação partidária, provavelmente, hoje, foi prometido ontem a expulsão dela, do partido dela, e aí o próximo passo é na semana que vem, o Rodrigo Maia disse que semana que vem eles resolvem isso. Como é que eles vão resolver? Eles vão expulsá-la, eles vão caçar o mandato dela. Aí, ela não é mais deputada, ela vira só flor de lis e andando naquela lama toda. Aí, a primeira coisa que a polícia fará quando ela perder o mandato é prendê-la. Ela é a mandante, já tem 11 pessoas presas, com menos importância no assassinato até do que ela, porque tomaram parte, vão ter lá o seu bocado de juízo e sentença. Agora, vai ser todo mundo julgado e ela também. Infelizmente, só está começando o que será tenebroso nos próximos meses, diante de nós. Mas os pastores, não, ninguém fala nada por causa do fisiologismo. O pastor não fala mal de pastor. Quando eu falava mal de pastores, sendo presidente dos pastores, presidente da Associação Evangélica Brasileira, eles não falavam nada porque diziam, não, na boca do Caio, isso é uma profecia. Mas eu evitava falar nominalmente de pessoas, porque eu conheço essa psicologia fisiológica interna. Mas eu nunca me poupei de dizer, está acontecendo isso, 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 e os responsáveis por isso, 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 laboram nos erros, equívocos, pecados e crimes tais, tais, tais. Nunca me omiti a minha vida inteira. Quem me conhece desde o Amazonas sabe que eu nunca fui diferente. E hoje, fora de tudo isso, graças a Deus, a minha liberdade é absoluta. Eu só não falo o que a minha consciência diz para eu não falar. Para eu ficar quieto, para eu só orar, para eu esperar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.